Hello, hello, domstarvianos. Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série com WX, Antes do Rebirth. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Episódio de hoje, claro que iremos enfrentar o nosso caro amigo ou amiga Geoclops. Então temos que nos preparar. Eu vou dar esse rambete velho mesmo. Não vai dar tanto dano, mas pelo menos a luta demora um pouquinho mais. Essa luta com o Geoclops é bem rápida. E vamos explorar mais um pouco. Já que a gente tem tempo, o meu maior problema nesse momento é comida. Eu não sei nem porque eu estou aumentando as coisas aqui, sendo que eu não tenho comida. Mas vamos lá. Deixa a sanidade chegar a 200, aí eu paro já. Aí, ótimo. Isso aqui dá um pouquinho de comida. Tá bom, como é que está aí, Shester? Como é que estão as coisas? Não, não tem nada interessante. Não tem gear. Se eu tivesse gear, já resolviu o nosso problema. Madeira viva também a gente precisava, viu? Olha, essa região inteira que a gente pode explorar. Tem aqui. Não, pode ser aqui, né? A gente explora um pouco essa região. Para ver como é que está aqui. E pega um pouco de cactus. Já aumenta a sanidade, já aumenta a fome, já aumenta tudo. Aloe vera. Tudo do mod, mas... Comida é comida. Nós vamos para onde? Para cá. Tranquilinho. Bom, se você tem medo, eu sempre falo isso, porque eu sempre suponho que deve ter alguém novo no jogo, ou alguém que tenha dificuldade para matar a Jorclops. Se você é uma dessas pessoas, faça com que ele quebre madeira, quebre essas coisas, a árvore aqui, ó. Uma aranha é complicado, porque se a aranha matar ele, ela come o olho. E o olho é muito importante. Se não fosse o olho, a gente nem matava a Jorclops. Qualquer estação, venha para o deserto, ou faça uma base no deserto, porque aqui tem que comer da Roto. A Barrelzinha também a gente não nega. Aloe vera a gente vai comendo aqui, que já aumenta um pouco a vida e a fome. Tranquilinho. Eu acho que no próximo episódio eu vou atrás... Eu estou em dúvida para o próximo episódio. Eu não sei se eu mato a Dragonfly. Sendo que eu já matei nas séries anteriores, né, com o Wes, com... Até esqueci já, o Maxwell. Achei outro gatinho, ó. Vanessa, cadê os meus gatinhos? Eu não tinha gatinho nessa série? Eu tinha três, né? Já nem sei onde está. Ó, use uma armadura, tá? Se você não for um Wormwood ou não conheceu nenhum Wormwood e não tem a armadura do Wormwood... Faça isso aqui, ó. Esse aqui é muito bom. Deve ter dois rebanhos aqui. Porque o espinho do Cactus dá dano. Se você tiver com uma capacitação de armadura, já resolve bastante o seu problema. Quanto de fome isso aqui dá, Wormwood? Doze ponto cinco. Ok. Dois são vinte e cinco. Nossa. Que ajuda pra caramba. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar pela região e matar cabra, já? Porque cabra já é comida pra gente. E comida a gente não nega. Caraca, quantos rebanhos tem aqui? Deixa eu usar o meu mod chamado Zoom Plus. Aqui esse Zoom Plus eu consigo ver, ó. Tem dois rebanhos. E os dois rebanhos estão bem separados. Mod bem interessante, né? É, só não posso usar muito no começo, senão é roubado. Tenho, ó... Um, dois, três. Dois. Não consigo contar. Estão se mexendo? Quatro, cinco, seis aqui. Quatro, cinco, seis. Ok. Vamos embora. Bom, esse... Essa configuração aqui, ó. Um, dois, três pontinhos sem piso. Dois pisos. O Ant-Line nasce bem aqui. Então não é difícil encontrar o Ant-Line. Só observou aquele designzinho ali, o Ant-Line nasce bem. É bem facinho. Vai, cabrinhas. Normalmente a gente usa menos graveto. Não é essa noite ainda, tá tranquilo. Vamos mexer com o cabra. Ok. Tô bem. Tô bem, né? As fomes... Carne vai ter arroto. Só esperar agora. Aqui, filhos. Ó, ó. Isso. Dorme perto ali, ó. Porque as cabras são assim. Bateu noite, elas caem no chão. Não importa onde elas estão. Ó, se elas ficarem ali. Ok. Pra você não perder o rebanho, deixe uma cabra. Ah. Esqueci do... Tá bom, hein, Caetan? Cabra, hein? Nada de chifre. Depois com o Ufga, o Ufga eu matava antes dela levantar. Mas eu não sou o Ufga. Eita. Matei duas. O rebanho disso aqui é a melhor coisa hoje em dia. Será que os coelhos foram nerfados? Ó, ponhamos um chifre. Chifre é a coisa mais importante. Dá pra fazer um Mother Pain. Dá pra fazer um Morning Glory. Dá pra fazer um Volt Gold Jelly. Um dos itens mais da hora que tem. O chifre, né? Ele é multi-uso. Multi-uso, ué. Dá pra fazer três coisas. Que eu me lembro. Metade das carnes é o tanto que eu matei. Tem oito. Metade de oito é quatro. São quatro, né? Não é quatro. Agora eu posso matar só mais uma. Senão eu perco o rebanho. Não importa, tá? Qualquer capo. Tem que ter uma do rebanho. Um, dois chifres. Dois chifres. Muito bom. Agora a gente vem aqui e mata o do outro rebanho. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco é seguro. Mais um chifre. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto que esse bicho dá de porrada? Um, dois, cinco. Quanto que esse bicho dá de porrada? Quanto que ele tem que matar dez? Quinze? Dezesseis. Tá faltando uma cabra aqui. Por quê? São 12. Então teria que ter 24 carnes. Se eu matasse todas. Se eu matasse tudo certo, seria... Quanto? 20. Fazendo conta enquanto eu estou brigando com o bicho. Ah, sabia. Eu tinha que matar essa aqui. Bom, quatro chifres em nove cabras. Tá bom. Excelente. Já podemos até fazer um rambetezinho novo se precisar. Não vou fazer não. Tá ótimo aqui. E aí? Bom, nós vamos continuar ali tranquilamente. Precisamos de vida. O bom é que quando nasce aquela berryzinha lá, que vocês não gostam, do lado desses laguinhos aqui em volta, ao redor, você consegue essa berryzinha ou nas cavernas. Piru. Você é um ser assim, ó, que é atraído por comida. Colocou uma berryzinha aqui, ou qualquer coisa. Atraiu o bicho, saca porrada. Ctrl F, tá? Ctrl F porque ele é um ser inocente. Vamos pra casa porque hoje é o dia. Ah, uma coisa muito importante. Deixa eu aproveitar que estamos aqui. A luta com a Dior Clops, a pior coisa é que a sua sanidade é drenada. Eu posso usar o elmo da B-Queen, mas, assim, nem todo mundo vai conseguir ter um elmo da B-Queen antes da luta com o Dior Clops. Então, o esquema vai fazer o seguinte. Nessas horas, a gente faz assim, ó. Coloca esse, Thermal Stone, faz uma tocha. Queima a corda. Acorda queimando. Acorda queimando, esquenta o Thermal Stone e me esquenta aqui, ó. A corda demora pra caramba pra... Parar de pegar fogo. Parar de pegar fogo não, né? Pra queimar, literalmente. Ok, vamos lá. Então, se você quer um rebanho muito bom... Se eu não me engano, eu posso ter errado, mas dá pra você ter oito rebanhos de cabras. Tercadinho, tudo bonitinho. Já que cabra você consegue spawnar na primavera. Então, isso é maravilhoso. E voltando à luta do Dior Clops. Não se esqueça de item suplementar sua sanidade. Essa luta é brava. Drena muito. Aí você vai lutar com a Dior Clops e com as sombras ao mesmo tempo. No meu caso, como eu tive muita sorte de conseguir o armo da B-Queen. Eu poderia simplesmente usar. Porque ela converte perda de sanidade em ganho de sanidade. Mas, vamos fazer de conta que eu não tenho. Oito. Tá bom. A gente vai pra casa, correndo. Assim, você tá correndo também, né? Pode jogar o copo lá, não sei lá. É que eu queria aproveitar e pegar um pouco de vida lá na tenda. Isso aí já ajudava bastante mesmo. Mas, qualquer coisa a gente faz aqui, ó. Brinca com a aranha aí, Bruno. Você consegue glândulas e faz a cura? Não. Tô fugindo de aranha em morar dessas. Bora, jogo. Gente, vamos até agora, ó. Ali em cima. Muito bonito. A hora que o bicho começar a anunciar. Ou minha fome desse é lá embaixo. A gente sai daqui. Eu acho que tá ótimo já. Vai, setentinha. Vai. Acende a luz, hein? Porque o bicho vai começar a anunciar agora. E eu tenho que assar esses trecos. Olha lá. Vai demorar um tiquinho. Lembrando que a Dior Copse é atraída por bases, viu? Ela adora destruir uma base. Acho que ela deve ter trauma na vida dela. E. Você. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Eu acho. Alguns segundinhos. Fechou, ó. Unidade perfeita. É, se precisar de pontinho. Aí, Dior Copse. Não, precisamos de você. Uma coxinha. Já comi. Vambora. Onde eu aconselho vocês lutarem? Perto de estrada, gente. Se você não tem o King Kane, estrada é maravilhosa. Estrada é essa aqui, ó. Não tem nem como não saber. É assim. O problema é que... Talvez seja complicado para vocês. Porque eu estou usando um mod onde não acumula neve. Aí fica fácil para mim. Isso aí. Dior Copse já. Perceber que eu estou aqui. Vem. Dora Dior Copse. Eu estou mais preocupado com os gatinhos que eu perdi. Dora Dior Copse. Vamos, Fih. Não está ali para a minha base, não, né? Aqui, ó. Olha, se vocês quiserem usar ela para... Quebrar coisa. Árvore. Pedra. Essas coisas aí. Fique à vontade. Eu não estou ligando muito, não. Buxo cheio. Vidaco. 75% mais ou menos. Ó, isso aqui é uma estradinha. Sério mesmo, Bruno? É. Estradinha mesmo. Deixa só amanhã. Isso é porque não vale a pena brigar com ela de noite, não. É estranho falar de Dior Copse. Para cá que você vai matar esses trecos. O bicho conseguiu matar uma água-viva. Vamos, amanhece o jogo. Rambete batendo 50%. 50% não. 50 treco. É bom, hein? Se você não quiser matar Dior Copse hoje, no dia 30, você pode matar até o dia 35. Não tem problema, não. Vamos lá, ó. Esperou atacar. Um, dois é seguro. Corre. Vem para cá. Um, dois é seguro. Você tem que, ó... Tem que decorar assim, ó. Até onde você pode ir. Um, dois, três. Eu uso os três. Às vezes quatro. Um, dois, três, quatro. O problema é assim, ó. Quatro, você é pego. Só que essa sanidade vai derivando. Vai de dois mesmo, ó. Um, dois, corre. Um, dois, corre. O segredo também é poder ir e voltar, ó. Já foi, já vai voltando. Se tiver Joaquin Cane ainda. Mas o esquema é, ó. Joaquin Cane ajuda você a sair mais rápido da luta. Presta atenção na minha sanidade, ó. Tô com 215. Cheguei perto dele. 207. Se você tem pouca sanidade... Ó. 297. Calma aí. Só fazer conta, né? Um, duas, três. Uma, duas. Vem pra cá. Uma, duas. Vem pra cá. Agora é só ir treinando, gente. Se o WT tivesse com um Rai, isso aqui daria pra dar muita porrada, viu? Magluminescence, Rai, Joaquin Cane. Olha a minha sanidade. É naquele momento que vocês comem o cartuzinho. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu só levei uma porrada porque eu vacilei. Uh. Adoro fazer isso. Eu nunca sei se vai dar tempo. Um olho pra fazer um chapéuzinho. Maravilhoso. Vamos de gloomer? Fora de gloomer. Cadê? Tinha uma pegadinha. Eu tinha visto uma pegada. Bom. Tá sobrando mesmo, né? A gente usa. Ah. Aqui a pegada. Vou pegar um coalestrantzinho do inverno pra deixar ele por aí. Já que carne a gente não precisa mesmo. Eu deveria ter pegado o osso lá, né? Mas eu tava sem ingrediente. Eu não queria. O osso é importante pra fazer o chapéuzinho. Beleza. Calma aí, filho. Compre essa. Não tô querendo agora, não. Não tô querendo calor na hora dessa, não. Eu deveria tá indo lá antes dos lobisomens ficarem pra fora de casa. Porque se eu chegar lá, eles vão tudo dormir. Mas se eu não chegar lá, não renderiza e eles chegam pra fora e viram tudo o zono. Na maioria das vezes. Rápido. Com o elefante. Por que demorai-vos? Quer dizer, se eu for com o elefante, né? Ah, é um com o elefantezinho. Beleza. Azul. Azul ajuda em alguma coisa? Não. Vamos lá pro... Pro groomerzinho. Ó, eles estão tudo aí, ó. Lobisomem, ó. Já me viram, será? Se eu tivesse vindo aqui mais cedo... Lógico que o groomer vai morrer. Se eu não morrer, o groomer morre. Ai, o que eu fiz na vida? Fior que eu nem disse... Aqui, ó. Corre. Agora o bicho não pode me alcançar. Se ele me alcançar, ele bate no groomer. Então eu não posso. De jeito nenhum. Acho que eles vão matar o groomer. A flor tá inteira ainda. Mas é que o groomer tá vivo. Perdendo na corrida pra mim, amigo? Sabe isso aqui muito. Não pode parar de correr, não. Se bem que o lobisomem também já parou de correr faz tempo. Olha que bugado que fica o mapa às vezes, ó. Parece que tem, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez gloomersinho. Bugado. Deixa eu ver. Tem uma caverna ali. E outra caverna... Perto de casa. Eu quero descer, pegar um pouco de... De lanterna. Tá. Eu vou precisar de uma gear. Realmente uma gear. Eu tô pensando em ir lá nas ruínas. Pegar uma gear e voltar. Já que esse vídeo foi bem tranquilinho. Eu vou demorar um pouquinho ainda pra chegar a primavera. Tranquilo. O groomer saiu ileso. Eu quero chegar na caverninha. Pegar uma bolinha. Fazer uma lanternazinha. Porque isso aí vai ser diferente na hora da luta. Porque aqui me faltou luz lá. E é muito mais fácil ser um capacete com pele de porquinho do que armadura. Gasta muito menos recursos. Falta me dizer que não tem nenhuma bolinha aqui. Temperatura aqui embaixo é complicado, viu. A caverna é fria pra caramba. Ah, é que eu tô olhando aqui. Ele tá com cara de ser mais fácil eu ir pra lá agora. Com ou sem luz mesmo. Eu acho que eu vou louco. Eu até tento planejar as coisas certinho. Mas daí eu vejo as possibilidades aqui e falo... Que isso. A gente vai fazer bagunça. Olha, achamos as agostas de pedra. Quase no caminho certo. Quase. Temos que andar meio mapa. Aqui não tem nada interessante. Eu tô com medo de sair em uma caverna que eu não conheço. E dar direto na minha base. Eu sei que eu posso colocar uma casinha de coelho ali. Os coelhos gigantes, eles... Brigam com os morceios, já que ambos são noturnos. Mas eu não queria... O lado na minha base. O objetivo é chegar aqui, ó. Embora. Tá aí, bicho. Embaixo é muito, muito frio. Ah, eu tô queimando o limps mesmo, porque... É leite aí, não é limps. Tô queimando o leite aí mesmo, porque... Ah. Tem muitos no meu mapa. Dois não vai fazer falta. E eu sei que vocês ficaram curiosos. O que é esse treco aqui? Esse aqui é do Mori, tá, gente? Ó, eu quero ver o que acontece. Som de árvore. Ah, como é que vocês trecam? Fica aí, filho. Anger. Ah. Ah. Verdade. Você come... Aí você divide no meio. Aí você come de novo. Dá pra comer duas vezes. Isso aqui é interessante. Ai, bicho. Sai, 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 sai. O que é que eu vou fazer? Na hora certa, vou fazer um hambete novo. Tá chovendo carne. Tô tendo pele de porco arrudo. Mas quer sofrer. Adeus, bicho. E eu tô cometendo o mesmo erro, né? Vai, hambete de novo. Aqui, ó. Cinquenta e poucos. Uou. Tá, beleza. Eu não sei por que eu tô matando esse bicho, sendo que ele nem vai dropar o que eu quero. Ai, caramba. O que eu tô fazendo aqui embaixo mesmo? Ai, valeu, bicho. Eu consegui uma guild eu queria. E gemas vermelhas. Poderiam brigar entre si, né? Eu deveria ter feito o que eu falei. Ter feito a lanterna. Colocar um capacete na cabeça. Venha, pode vir. Ai, filho. O bicho parou de atacar. Pronto. Ah, mano. Esses bichos não dropam. Ah, tá. Já tava aqui. Esses bichos não dropam o que eu quero. Peguei. Nosso trabalho aqui já foi concretizado. Ah. Eu nem usei os que eu achei. Vou pegar mais desses. E aí, filho. 700? Se você vier pra cá, a gente conversa. A gente improvisa. Vem cá. Ainda ganha um calorzinho ainda. A coisa que eu mais gosto é improvisar. Boa. Ele começou a chover. Ah, vambora. Vambora que aqui a situação não tá muito boa pra mim, não. Tá chovendo. Tá tendo essas confusões. E... Não, a gente tá bem de fome. Essas gears que eu tenho aqui, eu pretendo fazer duas geladeiras. Uma gear eu posso comer. Só que eu não queria comer agora. Passando num lugar muito perigoso. Eu queria estar indo pro lugar certo, mas eu já percebi que eu tô indo pro lugar errado. Vem. Ah, não, não, não. Não vou enfrentar esses bichos, não. Já pensei aqui duas vezes em matar eles, mas são tantos. Ah, pra cá. Ótimo. Nossa, o tanto de macaco que tá em cima de mim. Eu vou ter que comer outra gear. Se não sobrar uma gear aqui, é a mesma coisa de eu ter vindo à toa. Só lembrando, gente, que eu adoro essas confusões que eu entro aqui. Dá mais um... Uma animação pra série. Não é de propósito. Mas eu poderia... Tá melhorzinho. Os macacos vão desistir de mim uma hora. O maior problema é o frio. Bom, se os macaquinhos se transformarem agora, eu não preciso comer, não. Não foi o caso. Ai, o que que eu tô fazendo? Ah, consegui. Alveu uma gear. Ufa. Queima. Queima rápido. Boa. Conseguimos sair de lá com vida. Ai, essas confusões que eu entro aqui. São tão evitáveis. Pela mentira. Bora fazer aquelas panelinhas antes de encerrar o vídeo. Não. Isso aqui eu vou usar. Um, dois, três, quatro. E... Ai, eu acho que eu vou pegar um pouco de vida. Tá ótimo. Tá ótimo por enquanto. Só preciso saber certinho onde é o centro. Pedrinha, carvão. Se eu conseguir fazer duas panelinhas, já tá bom pra mim. Duas não. Eu consegui fazer três. Ai, falta uma pedrinha. Tá bom. Geladeira. Colocar bem no centro aqui. Perfeito. Agora a panelinha. Acho que eu tô um pouco cansado dessa... Desse design de seis. Mas eu ainda vou fazer por um tempo. É porque ele é muito prático. E... Ah, essa panela aqui era a minha favorita. Faltou... Gravetinho. Ó, vou fazer mais um. E você. Finalmente. Um batizinho, carne, bolinha. E pra comemorar aqui, a gente vai fazer um sopão só de carne grande. Só pra esbanjar o treco, meu. E vamos torcer pro meteoro não acontecer agora. E torcer pra eu lembrar... Que tá no meteoro ainda. Tem essa pequena possibilidade aí. Bom, pessoal. Antes de fechar esse vídeo, eu queria muito agradecer... A meu grande amigo Pequeno Bonk. Por mais um mês apoiando a gente aqui no Clube de Membros. E também lá na plataforma roxinha. Deixando um subzinho. Muito obrigado de coração mesmo, meu amigo. Tamo junto, é nóis. Próximo vídeo, gente. Nós vamos explorar o mar. Tô sentindo. Aqui já é a primavera. A gente explora o mar. E vai ficar tudo beleza. Aí sim, hein. Tamo conhecendo as ilhas, talvez. Aí sim. Acho que assim, pros iniciantes... O que eu fiz até agora já ajudou bastante. Eu acho, né. Quem tem que dizer são eles. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like e até a próxima. Falou.